Passada o processo eleitoral, foi a reeleição da presidente Dilma Rousseff, nosso partido já tinha anunciado nessa tribuna, no primeiro turno, que nós concorremos com a nossa candidatura, Luciana Gerro, que obteve mais de 1 milhão e 600 mil votos, e elegemos cinco deputados federais, um crescimento substantivo para a bancada do PSOL. Agora, o segundo turno é uma outra eleição, onde se escolhe entre projetos diferentes do seu, podendo escolher nenhum ou escolher aquele que julgamos menos prejudicial ao povo brasileiro e menos distante do projeto original, que nós continuaremos defendendo aqui no Congresso Nacional. O Partido Socialismo e Liberdade será oposição programática e ideológica. O governo Aécio Neves continuará sendo o governo Dilma Rousseff, para defender uma mudança estrutural na política econômica, que não é esse tripé econômico, que mantém o pagamento brutal de 42% do orçamento para juros e amortizações da dívida pública, que impede a prioridade da saúde, a educação, da mobilidade urbana e assim por diante. Nós continuaremos propondo outra política econômica aqui e vamos propor, vamos continuar propondo que nós tenhamos outro tipo de prioridade, como foi os 10% do PIB, como é a saúde pública aqui. Mas nós não poderíamos nos omitir e, por isso, o PSOL abriu a possibilidade, e a esmagadora maioria das suas figuras públicas e dirigentes optaram pelo voto crítico em Dilma. E isso se confirmou como a melhor opção, apesar das divergências políticas, por uma razão muito simples. O PSOL não votaria em alguém e negou o voto Aécio Neves de Caro, que trabalha o senso comum e a visão repressiva na sociedade para a redução da maioridade penal, que ontem o povo uruguaio, com sabedoria e inteligência, rejeitou essa proposta no Uruguai. Nós não votaríamos numa candidatura que quer nomear para presidente do Banco Central o ministro da Fazenda Armínio Fraga, com a sua visão neoliberal fundamentalista, de liquidação do Estado, do Estado mínimo. E, aliás, foi um dos pontos que derrotou Aécio Neves, com a sua redução do papel dos bancos públicos e autonomia do Banco Central. Não concordamos com essa visão e, se Dilma enveredar por esse caminho, merecerá a nossa oposição também. Nós não poderíamos estar do lado daqueles que não querem demarcar terras indígenas, não querem fazer reforma agrária e defendem o modelo agroexportador, explorador, que atacam a sustentabilidade brasileira. Não poderíamos estar desse lado, mesmo com todas as críticas, as omissões e as vacilações do governo do PT. Nós não poderíamos, senhor presidente, estar do lado daqueles que não querem fazer uma reforma política que acabe com o financiamento privado de campanha, raiz de toda a corrupção no Brasil. E quero, dessa tribuna, exigir dos petistas, do governo Dilma, que cumpra o programa que se comprometeram, se são vítimas da manipulação da mídia, vamos democratizar os meios de comunicação de mata. Vamos, sim, estabelecer mecanismos de regulação. Vamos dar força à voz do povo e não meia dúzia de famílias que controla os jornais, revistas, meios de rádio e televisão no nosso país. E eu tenho um projeto que acaba com a propriedade cruzada dos meios de comunicação de mata, tramitando no Congresso Nacional. Vamos enfrentar aquilo que se materializou depois e que agregou na candidatura a Hércio Neves um sentimento conservador de direita, um sentimento de preconceito, de discriminação contra nordestinos, contra pobres no nosso país. Isso foi dito por um deputado eleito pelo PLDB de São Paulo. Vamos dividir o Brasil, o Nordeste e o Sul, eleito com 250 mil votos. Isso é inaceitável que partidos políticos permitam esse tipo de... Isso aí é construir visões de sectarismo, de guerra civil, entendeu? De construir estados onde você não tem projetos de nação com igualdade e justiça social. Abaixo o preconceito. E aqueles setores que ficarem insatisfeitos com a derrota, tem que entender que nós vivemos numa democracia que tem que ser construída de baixo para cima. E é necessária uma reforma política definitiva. O Congresso eleito não é dono da vontade popular, nem a presidente Dilma eleita. O povo tem que decidir também sobre a reforma política... Conclui, deputado. Por isso, queria colocar que foi acertada essa visão, mas que nós continuaremos a defender um programa, um projeto, uma ideologia que diga a respeito, a solidariedade e a construção de um projeto generoso, solidário, com justiça social, igualdade social, projeto socialista para o Brasil. Obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.